Estamos nessa sessão com Ayrton Amaral, que é CEO da MetroCard de Curitiba. Um projeto incrível que tem evoluído muito durante esses anos, e o Ayrton vai nos trazer todas essas atualizações. Então, bem-vindo, Ayrton. Desde já, já te dou as boas-vindas e te passo a palavra. Muito obrigado, Eleonora. É um prazer estar aqui junto com vocês. Em seu nome, agradeço ao ITP sempre estar aberta para que a gente traga algumas informações sobre essa mobilidade que é sempre tão desafiador. Agradeço também à Transdata, parceira antiga da MetroCard, com quem nós estamos desenvolvendo todo esse projeto. Então, para rapidamente dar uma ideia do que nós estamos fazendo, eu gostaria de entrar na nossa apresentação e falar um pouquinho sobre a questão da inovação e da criatividade dentro desse nosso projeto. O que nós estamos fazendo, podemos seguir? O MetroCard começou a sua operação há mais ou menos 13 anos atrás, mas nos últimos seis anos é que, de fato, integrou toda a região metropolitana de Curitiba através da diretagem e do sistema de CCO junto com a Transdata. Então, foi uma parceria que se iniciou em 2015, num momento crítico para a cidade, onde houve a desintegração do sistema urbano e do sistema metropolitano. E as empresas do sistema metropolitano, naquela ocasião, montaram uma parceria muito profícua, muito forte com a Transdata, para desenvolver o sistema de bilhetagem e toda a tecnologia a partir daquele momento. Próximo slide, por favor. Então, para aqueles que não conhecem, a MetroCard é a associação que representa as 18 operadoras de transporte de passageiros da região metropolitana de Curitiba. O transporte é feito em 19 cidades da região metropolitana, que tem 1,3 milhões de habitantes. em torno de 900 ônibus, 30 mil passageiros por dia. Temos em torno de 6 mil colaboradores, em termos das empresas propriamente ditas. Então, é uma operação de 5 milhões de quilômetros mensais, e transportando ao redor de 6 milhões de pessoas por mês. Próximo, por favor. Basicamente, a MetroCard, junto com a Transdata, que toda a nossa base, toda a nossa estrutura de tecnologia, é a tecnologia fornecida pela Transdata. Então, nós temos as atividades de gestão da bilhetagem eletrônica, temos um CCO montado junto com a Transdata, que é um exemplo, recebemos muitas visitas aí de toda a América Latina, para conhecer o nosso centro de controle. Temos toda a parte de comercial, de créditos, e as atividades naturais de TI, SAC e gestão de custos do sistema. Então, fazemos mais do que a bilhetagem, fazemos mais do que apenas a questão de CCO, na verdade, nós fazemos toda a gestão do sistema de transporte. Próximo. No CCO, que é uma das peças mais importantes e inovadoras, a gente faz o monitoramento, o rastreamento e a comunicação direta com os operadores. Qual é a função? A função é garantir que nós temos todos os dias um alto nível de cumprimento de todas as tabelas, e, ao mesmo tempo, procuramos, e o CCO faz isso, ajustar os tempos entre as diferentes ofertas, entre os diferentes serviços, para que a gente evite, ao máximo que haja, os cargos estejam muito aglomerados. Ao mesmo tempo, nós temos aqui um contato direto com as garagens, para que, havendo qualquer problema, a gente possa ter casos de reserva para preencher os espaços que, eventualmente, sejam necessários. Também serve como uma ferramenta de controle e até de fiscalização para os órgãos gestores. Porque, por aqui, por esse mesmo instrumento, que é espelhado junto à COMEC, que é o órgão de gestor da região metropolitana de Curitiba, todas essas informações são espelhadas para que fique muito transparente e claro que toda a operação está seguindo de forma adequada tudo aquilo que foi planejado. Nós temos algumas inovações que estão constantemente em desenvolvimento e em maturação. Nós estamos fazendo algumas integrações temporais, onde a gente está evitando os trajetos negativos, permitindo com que, através dessa tecnologia, junto com a transdata, o passageiro possa desembarcar e embarcar numa outra linha, em determinado sentido, sem a necessidade de um terminal, e com isso ganhando bastante tempo e evitando aqueles trajetos que chamamos de negativos. Também estamos trabalhando com tarifas diferenciadas por horário. Isso para incentivar que, em determinados horários onde a demanda é mais baixa, que a gente possa ter um fluxo maior de passageiros e, ao mesmo tempo, que a gente possa trazer para a população alternativas de mobilidade que sejam ainda mais acessíveis. Próxima, por favor. Como um dos grandes problemas naturais de todo o sistema de transporte é a questão das isenções, desde o início, lá em 2015, desta operação, estamos contando com a tecnologia da transdata para fazer identificação dos isentos através da biometria facial. Isso funciona muito bem e ajuda muito todo o sistema à redução imediata das fraudes. Nós, praticamente, todos os dias temos dezenas e dezenas de cartões que são bloqueados e, com isso, a gente vai inibindo as tentativas de fraude no sistema. Funciona muito bem e é uma das grandes tecnologias que temos o prazer de comentar que é um grande ganho essa tecnologia da biometria facial junto com a transdata. Próximo, por favor. Importante também comentar que todo o sistema ele tem que ser integrado para que realmente a gente possa utilizar a quantidade e a qualidade dos dados. Então, nós temos sistemas integrados que operam junto às empresas, que é o ERS1, e temos sistemas, todos eles, tanto o PDMAX da transdata quanto o sistema de ITS, todos eles integrados nas mesmas plataformas que nos permitem aí um tratamento dos dados em termos de uma melhor inteligência para fazer todas as análises das operações, das alternativas, das oportunidades, dos custos e assim por diante. Então, essa parceria nos permite avançar bastante e buscar realmente resultados expressivos e aqui podemos dizer a nossa satisfação de ter essa parceria junto à transdata já nos últimos seis anos e pretendemos que ela continue sendo profícua e crescendo aí nos próximos anos também. Minha parte é isso, Eleonora. Por enquanto, bem rapidinho, né? Foi extremamente eficiente e direto. Você foi realmente cirúrgico nos seus comentários. Eu acho que são seis anos aí, praticamente sete anos de projeto, né, Ailton? Então, eu queria que você deixasse um pouco uma mensagem do que você acha que foram as lições aprendidas durante esses anos. Quais são os maiores desafios e o que você vê aí pela frente se alguma cidade realmente quiser implementar ou estiver nesse processo? Qual que é a tua recomendação? Qual que seria teu conselho nesse tempo aprendido que praticamente sete anos? Poxa, a resposta a essa pergunta é longa, né? Vou tentar ser conciso. Eu acho que o primeiro passo a ser dado realmente é entender que a parceria com o sistema de bilhetagem de ITS é uma parceria essencial para a operação do transporte atualmente. Porque está cada dia mais desafiadora, cada dia nós temos mais e mais obstáculos a superar e se mantivermos parceiros que efetivamente sejam muito bem alinhados com a filosofia das empresas as coisas não se desenvolvem. Então nesse aspecto se eu tiver que dar alguma recomendação é avalie muito, é um casamento. E como todo casamento você tem que olhar com muito carinho quem é o teu parceiro porque você vai conviver com ele 24 horas por dia 7 dias por semana. E essa parceria tem que funcionar e tem que ser boa para os dois. Tem que ser boa e tem que ser profícua para os dois. Então, qual é a tecnologia? Qual o avanço que você tem de tecnologia? Qual é o suporte que você tem da sua empresa fornecedora, né? Qual é a troca de informações para que ambos cresçam na mesma direção de forma a construir um novo futuro, uma nova plataforma, porque as empresas fornecedoras também dependem dos ímputes que nós, os operadores estão dando. E sobre o aspecto de regulamentação, a minha recomendação às empresas operadoras é trabalhem muito na regulamentação, nos decretos, na regulamentação do sistema da diretragem, especialmente na definição de quais os relatórios e de toda a transparência e profissionalismo que o sistema tem que ter. Porque mais cedo que mais tarde, quando a gente lida com valores, a gente é praticamente um banco, os questionamentos virão. E quanto mais profundamente, quanto mais claro e transparente tudo isso estiver, melhora para todas as partes, para a sociedade, para as empresas, para a empresa de bilhetagem e também para as próprias autoridades gestoras. Então, de uma forma muito concisa, é mais ou menos por aí que a gente sugeriria na nova instalação de sistemas de bilhetagem. Perfeito. Então, acho que ficou claro. O casamento aí com o seu provedor para ter um bom relacionamento e um bom resultado e ao mesmo tempo toda a questão de regulamentação clara e transparente. Acho que é uma super mensagem para a América Latina. Então, uma vez, muito obrigada e a gente dá por terminada essa sessão. Eu que agradeço, Elemora. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. E obrigado a Transdata também por podermos contar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa parceria aqui. Obrigado, boa tarde a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.